Você vem acompanhando aqui, né, na nossa programação, que Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, presta depoimento à CPMI do 8 de janeiro nesta quinta-feira, disse que a campanha de Jair Bolsonaro planejou forjar a invasão de uma urna eletrônica durante as celebrações de 7 de setembro de 2022, ou seja, menos de um mês antes das eleições. Ele disse também que Bolsonaro teria pedido para ele assumir a autoria de um grampo de conversas de Alexandre de Moraes e que o presidente teria prometido ao hacker, caso a situação ficasse crítica. Já chamou esse trecho para mandar aqui para o debate. E nisso, eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que, à época, eu era o hacker da Lava Jato, né? Então, seria difícil. A esquerda... A esquerda... Questionar? Sim, questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então, a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento, no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. É, ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que, em troca, eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Já acompanhamos um dos trechos, então, de Walter Edergat Neto, que presta depoimento desde amanhã desta quinta-feira, e este é um dos trechos que mais chamam a atenção. Quero saber de você, Fábio Piperno, o que isso indica sobre a possibilidade da campanha de Jair Bolsonaro, então, ali muito próximo, ou durante até esse momento em que a campanha estava em andamento, pedir para que Walter Edergat Neto, além de tentar invadir uma urna eletrônica, como ele mesmo menciona, que ele também assumisse a autoria pelo grampo que teria sido feito com o ministro Alexandre de Moraes, em troca de um possível induto, caso as coisas se apertassem depois. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu quero recuar um pouquinho do tempo. Dia 25 de agosto do ano passado, Eduardo Bolsonaro esteve aqui, nesse estúdio conosco. E aí? E aí, nesse dia, entre outras coisas, eu perguntei para ele, escuta, eu falei da tese lá do calote no hacker, e também eu questionei sobre o porquê do Walter Edergat, além desse telefoneiro, depois ter ido ao Palácio do Planalto. E aí ele desconversa, ah, isso aí foi por conta de um intermediário, eu falei, bom, da deputada Carla Zambelli? É, foi uma bola fora dela. Está lá. Inclusive, até coloquei em rede social hoje, porque caso alguém questione, está lá o Eduardo Bolsonaro assumindo isso. Então, o fato é o seguinte, é óbvio que, veja, como é que um presidente da República recebe no Palácio do Planalto, na sede do governo, um reconhecido criminoso. Ele vazou de forma ilegal uma série de conversas envolvendo, inclusive, o ex-juiz Sérgio Moro, com quem, aliás, ele travou um acalorado debate hoje. Como é que o presidente da República recebe um sujeito desse? Gani, você consegue responder essa pergunta do Piperno? Não, eu vou concordar com o Piperno nesse caso. Foi uma responsabilidade, principalmente da Carla Zambelli, em levar essa figura para o presidente da República e o presidente da República receber o hacker. Ele, que foi um dos responsáveis por dinamitar a Lava Jato e que foi uma operação muito importante do Brasil no combate à corrupção, mas, a partir daquele momento, a gente teve um turn point ali, uma virada na Lava Jato, porque utilizaram todas aquelas conversas dentro de um contexto, por mais que aquelas conversas não falassem nada demais, mas criaram toda uma narrativa de juiz suspeito e isso foi a fagulha para soltar o presidente Lula, anular o seu processo, e não só o presidente Lula, como vários que foram envolvidos em escândalos de corrupção. Então, partindo desse princípio, não teria que receber, e a Carla Zambelli também não deveria ter tido nenhum tipo de contato com ele, ainda mais que é uma autoridade pública. Gustavo Segret. Vou tentar trazer outra visão também sobre a fala do hacker. A primeira questão, telefonicamente falando, isso é uma questão muito pouco séria. Se a gente chamar o Rogério Morgado agora e pedir para te ligar, Evandro, você vai falar com o Bolsonaro. Você não vai saber que não é o Bolsonaro. Mas, quando a gente fala já de uma reunião presencial, e aí concordo com o Alan e com o Fábio, claramente, é uma irresponsabilidade da pessoa porque, muito provavelmente, na agenda não constava que ela iria com ele para essa reunião. Desconheço, mas é possível. Agora, me chama a atenção a seguinte questão. A relatora da CPMI fez, de alguma maneira, como tradutora do que o hacker estava falando. Até deu uma sugestão. Quando não saía a palavra, aí ela sugeriu a palavra. E depois é, você está querendo me dizer? E voltou a repetir tudo de novo. E aí vem a outra questão, sobre duas afirmações que o hacker faz. Primeiro, o presidente Bolsonaro, faltando meses e sem garantia de que ele possa ser reeleito, oferece um indulto, que certamente não ia ser tão rápido. Se eu fosse hacker, tomaria alguma medida de segurança. Porque, peraí, você está me pedindo que eu faça um ilícito em que você me daria um indulto. A pergunta é, e se você não for o presidente depois, eu vou ficar aonde? E a outra questão tem a ver com uma situação de que fica tranquilo, se você é prendido pelo juiz, eu mando prender o juiz. Isso não é uma atribuição do presidente. E aí vem a conclusão. Por que ele não respondeu as perguntas da oposição? Porque estava alinhado claramente com o governismo. Piperno, essa foi uma questão colocada agora pelos parlamentares de oposição nesta tarde. É que durante a manhã, quando havia as perguntas dos parlamentares da situação, ou seja, que são aliados ao governo, ele respondeu todas. Agora, à tarde, ele ficou em silêncio em todas as questões. Você conseguiria explicar por quê? Ele é um criminoso, reconhecidamente criminoso. E aí, veja, estratégia dele, estratégia de defesa, da mesma forma que, em um determinado momento da história, em 2022, ele participou de uma estratégia exatamente para causar danos, para causar prejuízo a quem era oposição naquele momento. Então, vamos só recapitular rapidamente. O presidente da República recebe um criminoso ou o presidente da República sabia que se tratava de um criminoso. Se houve ou não essa conversa do indulto, a gente nunca vai saber. Somente os dois têm condição realmente de assegurar algo. Mas, talvez a questão mais grave, além do fato do presidente recepcionar um criminoso, está o fato de que o presidente indica o criminoso para conversar e para dar assessoria para aquela comissão das Forças Armadas que foi nomeada para acompanhar o processo eleitoral e que tanta dor de cabeça causou, inclusive, ao TSE. E aí, o hacker, essa figura, enfim, deprimente, assume que teve cinco encontros, pelo menos, com o pessoal das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas no Brasil também precisam explicar melhor por que buscar assessoria com gente desse tipo. que foi grande. Tem uma coisa que me chama atenção em relação a esse hacker e bem colocado esse silêncio oportuno em relação à oposição, aos parlamentares de direita e quando eram a turma dos amigos, dos aliados, parlamentares de esquerda, ele respondia com a maior boa vontade. Ele disse, logo no início da sua fala, que ele resolveu entregar todas aquelas conversas para o Intercept, inclusive, grampear um promotor por solidariedade ao Lula. Primeiro, uma história super mal contada de que ele foi acusado por tráfico de drogas e preso por tráfico de drogas porque tinha na casa dele remédios de transtorno de ansiedade. Eu desconheço alguém que é preso por remédios de transtorno de ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí ele é preso. Aí, para provar a sua inocência, uma história hollywoodiana, ele resolve grampear as conversas do Telegram, invadir as conversas do Telegram do promotor do caso. E aí, acidentalmente, ele descobre conversas da Lava Jato e se solidarizou com o Lula. Só que essa mesma pessoa supostamente cobrou 40 mil reais da Carla Zambelli. Então, ele fala, eu fiz aquilo por ideologia, não me parece. Me parece que houve grana ali e ele sempre diz que fez aquilo por ideologia, por afinidade ideológica. Não, me parece que ele foi pago por algum grupo muito maior justamente para dinamitar a Operação Lava Jato. Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer qual foi a resposta dele durante uma das perguntas do ex-juiz Sérgio Moro, que agora é senador e também participou da CPMI do 8 de janeiro. Mas, neste momento, eu gostaria de trazer um trecho no que ele fala sobre a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça a pedido da deputada federal Carla Zambelli. Vamos acompanhar. Depois desta conversa com o presidente, o que mais vocês trataram? Além da questão de grampear, de assumir o grampo do ministro Alexandre de Moraes. Teve alguma coisa referente, por exemplo, à invasão ao CNJ, ao site do CNJ? Após isso, a deputada me disse que eu precisava invadir algum sistema de justiça ou o TSE em si ou alguma invasão que mostrasse a fragilidade do sistema de justiça dizendo que seria uma ordem também do presidente, porém, apenas a deputada me disse isso, eu não ouvi isso do presidente. Você se comprometeu com ela? E comprometi. E fez a invasão depois do CNJ? Sim, a invasão do CNJ e também a partir do CNJ de todos os tribunais do país. De todos? Os tribunais do país, inclusive isso consta em inquérito policial. Eu tive acesso a todos os processos, a todas as senhas, de todos os juízes e servidores e fiquei por quatro meses na intranet da justiça brasileira. Você ficou por quatro meses na intranet do CNJ e de vários outros? De todos os tribunais e inclusive do TSE. Você implantou o mandado de prisão contra o ex-ministro Alexandre de Moraes. Também teve a quebra do sigilo bancário do ministro Alexandre de Moraes e também quebra dos bens. E também teve onze alvarais de soltura, é isso? Esses onze alvarais eu só vi na imprensa. Inclusive, eu realizei a... Eu expedi o mandado de prisão no dia cinco e no dia seis alguma pessoa foi lá e emitiu onze alvarais de soltura correndo porque viu que eles iriam... Ah, então esses onze alvarais de soltura não foi você? Não, não fui eu. Inclusive, o delegado de investigação ele garante que não fui eu. Seria o quê? Qual a motivação disso? Me explica. Seria desmoralizar? Exatamente, porque na época o ministro dizia que era inviolável, que tinha aquela segurança. Então, uma forma de mostrar a fragilidade seria o quê? Eu invadindo e despachando como se fosse um ministro com o token dele, a senadora dele, o mandado de prisão contra ele mesmo. A gente já vai se aprofundar nessa informação sobre a invasão do Conselho Nacional de Justiça e de outros tribunais, mas eu quero trazer uma informação agora que a Polícia Federal convocou Walter Delgarte Neto para um depoimento amanhã. Então, sexta-feira, Walter Delgarte Neto vai conversar com a Polícia Federal para explicar mais sobre as questões que foram trazidas também à CPMI do 8 de janeiro. O que mais será que ele poderia trazer de informação relevante principalmente em relação a essa invasão nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça que fez com que ele inclusive conseguisse colocar lá um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes assinado pelo próprio Alexandre de Moraes, Alangani. O que a gente precisa averiguar agora é se ele está mentindo ou não ou que partes do seu depoimento ele falou a verdade e que partes ele falou mentira. Talvez até uma acariação com os envolvidos seria bem-vindo neste caso porque vamos lembrar por enquanto a gente só tem um depoimento isso não é suficiente para pedir prisão preventiva de ninguém não há provas materiais não há provas concretas e a gente está falando de um criminoso as declarações dele são bombásticas invadindo sistemas da justiça grampeando procurador grampeando juiz inclusive o embate que ele tem ali com o Sérgio Moro me chama atenção também como ele se sente muito à vontade para agredir o Sérgio Moro não me parece que ele está agindo sozinho me parece que ele tem uma retaguarda de gente muito poderosa aí por trás olha o que disse a defesa de Carlos Zambelli sobre as informações que foram ditas aí por Delgatti na comissão a defesa refuta e rechaça e a gente tem aqui no telão para quem nos acompanha pela TV e também pelo YouTube para quem nos ouve vou falando refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas ou imorais pela parlamentar inclusive negando as aleivosias e teratologias mencionadas pelo senhor Walter Delgatti gastou discurso e repertório aqui né e falou também que Delgatti abusa de fantasia em suas palavras foi o que disse a defesa de Carlos Zambelli suas versões mudam com os dias suas distorções e invenções são recheadas de mentiras bastando notar que cada versão ele modifica os fatos essa foi a resposta então da defesa da deputada federal Carla Zambelli sobre as acusações que foram feitas por Delgatti hoje na comissão acusações que claro também serão ouvidas pela polícia federal nesta sexta-feira